Hello pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou indicar 5 filmes natalinos pra vocês assistirem Se você quer saber quais são esses filmes, continua acompanhando o vídeo e assiste até o final, tá? Então, vamos pro vídeo! Alguns filmes que eu vou citar aqui não é desse ano, tá? Então pode ser que você já tenha assistido Mas é que são filmes que eu gosto tanto, gente, que eu queria compartilhar, entendeu? Então, o primeiro filme é Um Passado de Presente Esse filme é desse ano mesmo, de 2019 Inclusive assistindo esse filme que eu tive a ideia, assim, né? Fiquei com vontade de gravar este vídeo Inclusive eu quero gravar mais vídeos de filme Porque eu assisto bastante filmes e séries na Netflix E eu tenho muito pra... o quê? Filmes pra sugerir, pra indicar pra vocês Porque eu assisto bastante filme e porque eu... não sei, eu adoro, gente Que tipo de filme você gosta? Ponto aqui nos comentários Ah, e se você tiver algum filme pra me indicar, indica, por favor Eu só não gosto de filme de terror, tá? Gente, esse filme é fofo É engraçado, tem várias partes engraçadas Porque é uma comédia romântica, na verdade Envolve o passado e o presente Vou contar um pouquinho da história sem contar muito Um cavaleiro estava lá no bosque Quando ele se deparou com uma velha senhora E ela falou pra ele que ele tinha que ir pra tal lugar Pra ele ir em uma missão Pra ele ser digno de ser um cavaleiro e tal Aí ele falou, tá, tudo bem Aí ela foi e mandou ele pro ano de 2019 Gente, ele foi parar com armadura, espada Gente, essa espada ele não tira por nada nessa vida Aí tá Aí nesse mesmo dia, um pouquinho mais tarde Ele foi atropelado pela Brooke E levaram ele pro hospital Calma, porque não aconteceu nada com ele, tá? Aí levaram ele pro hospital Ele começou a falar que ele era um cavaleiro Do século XIV, não sei o que Aí as pessoas começam a achar que ele tinha perdido a memória Porque como ele foi atropelado Aí ela hospedou ele na casa dela E passou, tipo, eles passaram a semana toda Esses dias todos juntos Convivendo e tal Aí as coisas vão se desenrolando, gente E a Brooke, ela é interpretada pela Vanessa Udjen Eu não sei como que se fala no sobrenome dela, gente Mas ela é uma atriz super famosa Inclusive ela atuou naquele filme High School Musical Quem assistiu Então, aí as coisas vão acontecendo, acontecendo E você precisa assistir esse filme Porque esse filme é bem legal, é bem divertido Tem umas partes bem engraçadas, assim, que dá pra dar risada E, né, é um filme romance Então tem todo aquele amorzinho É bem legal Pra quem gosta desse tipo de filme Fica a dica de um passado de presente O próximo filme é O Feitiço do Natal É uma moça que ela é... Ela é fotógrafa, mas ela trabalha ali na cidadezinha dela Mas só que ela tem... Ela não tá muito satisfeita, sabe, com o serviço dela Aí, tá, aí tem um amigo dela Que é super viajado, ele é fotógrafo Aí ele resolveu voltar O vô dela deu um calendário pra ela Uma casa gigante, né, de calendário Aqueles calendários que cada dia abre uma portinha Era da vó dela O vô dela deu pra ela, dizendo que a vó dela Queria que ela ficasse com essa casinha Aí, quando chega em dezembro Todo dia, meia-noite, abre uma portinha E dentro dessa portinha tem um objeto Aí as coisas vão acontecendo É bem legal esse filme Ele é bem fofo, na verdade E ela até conhece uma pessoa Aí, gente, eu não vou poder contar mais, né Porque senão eu vou acabar contando o filme E não, porque vocês precisam assistir esse filme E o próximo filme é a princesa e a plebeia E a protagonista do filme é a Vanessa também Inclusive, gente, não tem uma Tem duas dela Ela faz o papel da princesa e da plebeia também E é bem legal porque Num dia elas se trombam, né Aí elas veem Tipo, elas são idênticas Aí a princesa, ela tem a ideia Delas trocarem de lugar Aí, pra ver como que é Uma vida simples, assim Uma vida de uma pessoa comum, assim, sabe Porque ela Porque ela quer conhecer Ela quer saber como que é uma vida Ter uma vida normal Então elas trocam de lugar E é engraçado É bem divertida essa história também E tem a parte romântica do filme também Mas tem umas partes bem divertidas também Porque elas tem que É... Tipo, uma tem que fazer o papel da outra, né Então tem que fazer com que as pessoas Não descubram que elas Que elas não são elas De verdade E é bem legal Pra quem gosta desse tipo de filme Fica aí a dica, então, do terceiro filme O próximo filme é o Príncipe do Natal Esse filme é um filme que É de uma jornalista Que é a Amber Ela vai lá porque ela vai, tipo Numa coletiva de imprensa Será que é assim que fala, gente? Ela ia, tipo, entrevistar o Príncipe Aí tinha um monte de jornalista E o Príncipe ia ficar lá na frente Eu acho que é coletiva de imprensa Não sei É, eu acho que deve... Não sei Mas, então, ele não apareceu, gente Aí ela falou assim Meu Deus, como que agora? Eu vou embora sem entrevistar o Príncipe? Não posso! Aí o que aconteceu? Ela acabou se infiltrando lá No castelo O segurança confundiu ela Com a tutora da menininha Que é ter uma princesinha Aí ela falou assim Ai, eu sou eu mesma E ficou por isso mesmo E acabaram aceitando ela lá Pra conviver com eles Porque achou que ela era a tutora da menina Aí ela começou a filmar Tirar foto Escondido, assim, sabe? Sem que ninguém percebesse E começou a conviver com o príncipe Com a rainha Com a princesinha Aí começou a acontecer as coisas, gente Vocês precisam assistir Porque esse filme é bem... É um filme de romance Mas ele é bem leve, assim, sabe? Ele é bem gostoso, assim, de assistir Tem umas partes que é bem família, assim, sabe? Então é bem legal E eu gosto muito desse filme O próximo filme é O Príncipe do Natal Casamento Real Gente Tem dois E esse filme também é bem legal Então, como vocês já podem perceber, né? Acho que vocês já sabem, né? O que vai acontecer, mais ou menos A Amber Ela Vai se casar com Príncipe E tem toda a escolha do vestido Tem um monte de coisa Regras E várias coisas E a Amber Ela não gosta muito, sabe? Não é que ela não gosta de cumprir regras Mas tem coisas que ela não aceita Então aí Nossa, aí começa a dar todo um Um rolo lá, sabe? Deixa eu contar pra vocês A marca registrada dela É o All Star Ela está sempre de All Star Mesmo quando é Festa, assim, de Festa chique, sabe? Com Príncipes e rainhas E não sei quem Ela tá de vestido Toda Lindona, assim E de tênis Né? Demais Gente, é muito legal, né? É minha cara Adoro Então esses foram os cinco filmes Da Netflix Natalinos Que eu indico pra vocês Que eu gosto muito E, gente Antes de terminar Posso contar um negócio? O Príncipe do Natal Tenho três Vocês acreditam? Vai não sair ainda Dia 5 de dezembro E eu estou super ansiosa Pra assistir, gente O que será que eu vou acontecer Nesse filme, hein? O nome do filme é O Bebê Real Eu estou super ansiosa Até deixei ela na Netflix Ticado Pra Pra entrar na minha lista, né? Tem uma parte lá Na Netflix Que tem os lançamentos Ele escreve lá Que dia que vai ser lançado E tal Aí eu Tiquei lá É isso, gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu joinha Se tiver algum filme Pra me indicar Me indica, por favor Até o próximo vídeo Um beijo E Tchau